E a partir do momento que você entender que a tua vida é você e Deus, você não deixará de fazer nada nessa vida por ninguém. Por quê? Quando você partir dessa pra melhor, as pessoas vão te esquecer depressa. Nem a roupa que a gente mais gosta, a gente vai poder escolher no dia que a gente partir. Até a roupa que escolher pra colocar você, vai ser uma pessoa X. O fato é que em poucos meses, tudo o que você trabalhou, tudo o que você mais realou pra ganhar na vida, virou objeto de disputa pra quem ficou. Os viúvos se apaixonarão, o seu emprego já será substituído por outra pessoa. E tudo que a gente mais lutou na vida, tudo que a gente mais defendeu como um passe de mágica, tudo se desfaz. Então, eu peço pra vocês o seguinte, gente, viva, 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 viva. A nossa vida é tão curta, a nossa passagem aqui é tão curta, que se você soubesse a rapidez que vão nos esquecer, você não deixava de fazer nada por ninguém nesse mundo. Seja feliz agora. Quem espera pra amanhã pode se arrepender profundamente. E aí E aí Amém.